I told you once, told you twice, I ain't turning back around You can say whatever, try to mess with me I don't care, I'm not scared You don't have to say you're sorry, say you're sympathy With a friend like you Fala galera, beleza, gente, aqui tem mais um vídeo, mano Galera, dessa vez eu tô trazendo aqui pra vocês Um vídeo rápido, mano, de uma coisa que saiu aí Ah, de uma atualização, de uma futura atualização De um novo modo de jogo no Free Fire, galera Mano, é um modo de jogo, tá em manutenção o game Nesse momento, eu não sei se vai sair hoje esse modo de jogo, beleza Mas eu vou tá fazendo live pra vocês Corrida Mortal, galera, é um modo de jogo que pelo trailer Que eu vou deixar passando aí pra vocês A galera fica no carro, o carro tem nitro, mano Tá muito foda, um atirando do carro no outro E a gente sabe que no Free Fire não tem como você atirar de dentro do carro, beleza É meio que impossível isso no jogo E vai ter esse modo de jogo, velho Então eu tô muito ansioso, eu quero que vocês fiquem aí com o trailer Compartilha com os amigos que também jogam Free Fire E deixa o like aqui embaixo, velho Beleza? Tamo junto Fiquem aí com o trailer desse novo modo de jogo E quando essa é a atualização, eu vou tá trazendo aí pra vocês Vou tá fazendo live Então, fui! Garina Fiquem aí com o trailer do carro